Mano, filme de terror, mano, filme de... Olha isso aqui, tem gente atuada em cima de carro, aqui em Labeirantes Aqui o carro foi levado, ó, eita porra! Sei não O cara tá lá tentando segurar o carro Estamos de volta atualizando você do que está acontecendo no Brasil e no mundo E várias cidades estão passando por momentos de terror e destruição Fortes chuvas estão causando medo e pânico para a população Com casas sendo inundadas, ruas alagadas e pessoas sendo levadas pelas águas As imagens, pessoal, são impressionantes Nesse vídeo você vai saber de todos os detalhes e muito mais Antes, peço apenas que você deixe o seu like para ajudar o canal E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a se inscrever Assim você vai ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo Desde já, agradeço a todos Amigos, nunca tivemos tantas catástrofes acontecendo aqui no Brasil Como nesses últimos dias E desta vez, várias regiões e cidades foram atingidas por fortes temporais Que deixou a vida e o trabalho duro de muitas pessoas destruídos Uma das cidades mais atingidas é Lucas do Rio Verde A 360 quilômetros de Cuiabá Moradores mostram alagamento em parte de uma avenida Além de carros sendo completamente engolidos pelas águas Em poucas horas, choveu mais de 184 milímetros É muita água, pessoal Fortes chuvas também foram registradas no Distrito Federal Causando transtornos para os moradores de São Sebastião Alguns bairros da região administrativa foram bastante afetados Isso pessoal pela enxurrada que foi registrada em poucos minutos Uma imagem impressionante mostra um motorista que ficou preso dentro do carro E foi levado pelas águas Segundo informações, ele conseguiu sair sem ferimentos A defesa civil alerta para os moradores que procurem abrigos Pois é previsto mais chuvas nos próximos dias Uma situação muito triste O que está acontecendo no Brasil Que Deus tenha misericórdia Agora vamos ver Algumas imagens gravadas por moradores Mano, é filme de terror Mano, é filme de... Olha isso aqui Tem gente atuando em cima de carro Olha aí, agora Bom relógio inhas Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E chegamos na parte final desse vídeo. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e de como está o clima aí na sua região. Quero te agradecer por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar o like para ajudar. Fiquem todos com Deus. E até breve.